Muitas vezes achamos que nossa vida está muito complicada. Chegamos a acreditar que não há soluções para nossos problemas. Hoje trarei o vídeo sobre Ellen Keller, a mulher que provou ao mundo que não há nada que impeça alguém determinado. Que este vídeo te traga um novo fôlego, uma esperança, uma motivação para sempre seguir em frente. Deixe seu like já no começo para você não se esquecer depois. E se você não for inscrito, inscreva-se. Quem foi Ellen Keller? Ela foi uma escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Primeira pessoa cega, surda, a conquistar um bacharelado. Ellen ficou cega e surda aos 19 meses de idade. Devido a uma doença diagnosticada então como febre cerebral. Hoje acredita-se que possivelmente ela tenha tido escarlatina homenigite. Já nesta época, ela conseguia se comunicar com a filha da cozinheira da família através de sinais. Aos sete anos, Keller já tinha mais de 60 sinais com os quais se comunicava com sua família. A história sobre sua professora, Anne Sullivan, conseguiu romper o isolamento imposto pela quase total falta de comunicação, permitindo a menina florescer enquanto aprendia a se comunicar. Tornou-se amplamente conhecida através do roteiro da peça The Miracle Worker, que virou o filme O Milagre de Anne Sullivan em 1962. Seu aniversário, 27 de junho, é comemorado como o Ellen Keller Day no estado da Pensilvânia e foi autorizado em nível federal por meio da proclamação presidencial de Jimmy Carter em 1980, no centenário do seu nascimento. Confira estas dez citações de Ellen Keller que te ajudarão a vencer seus desafios. Não importa o quanto se sinta em posição desfavorável, não se desencoraje, não tenha medo, não se desespere. A felicidade é a fruta final e perfeita da obediência às leis da vida. Nunca se pode concordar em rastejar quando se sente ímpeto de voar. Muitas pessoas têm a ideia errada do que constitui a felicidade verdadeira. Ela não é alcançada através da autossatisfação, mas através da fidelidade a um propósito digno. O otimismo é a fé daquele que conduz à realização. Nada pode ser feito sem esperança. A alegria é o fogo sagrado que mantém aquecido o nosso objetivo e acessa a nossa inteligência. Quando uma porta da felicidade se fecha, uma outra se abre, mas frequentemente nós olhamos tanto tempo para a porta fechada que não vemos aquela que se abriu para nós. O caráter não pode ser desenvolvido na calma e tranquilidade. Somente através da experiência de tentativas e sofrimentos a alma consegue ser fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. A ciência poderá ter encontrado a cura para a maioria dos males, mas não achou ainda remédio para o pior de todos, a apatia dos seres humanos. Pense nisso e viva melhor. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.